Pessoal, boa tarde Pessoal, vamos lá Se inscrever no canal aí, agradeço muito Deixar um joinha, um like aí Beleza pessoal, vamos com Pessoal, esses pintinhos aqui Estão com Quinze dias hoje Olha aí O desenvolvimento dos pintinhos Tá É excelente pessoal É excelente de verdade Estou gostando do resultado Tá Quinze dias faz hoje Eu tinha comprado trinta pintos Pediu rapaz, trinta Só veio vinte e oito e morreu um Comigo Tá Então Estamos aqui, estou espertinho pessoal Eu vou adquirir mais Pessoal, desses aqui Eu vou adquirir mais Porque Dá pra você ganhar um dinheirinho De pepira, tá Então, se quiser pra semana eu vou Adquirir mais uns Mais umas pintinhas Beleza E assim vamos que vamos Hoje vai ser um vídeo curto Pessoal Tá Vai ser um vídeo curto Só mostrar aqui Esses pintinhos aqui Como vocês podem ver Beleza Um resultado Um resultado até excelente Olha aí Tá de boa mesmo o resultado Tô gostando do resultado desses pintinhos caipira Olha aí Eu vou suspender Eu vou suspender a lona ali Pessoal Que tá Batendo sol aqui neles Beleza Mas eles gostam também de pegar um Banhozinho de sol Eles gostam Beleza E assim vai É outra coisa Se você quiser adquirir um espírito desse aí Quer começar uma criação de pintinho caipira Pode começar pessoal Dá certo também Dá Dá certo De verdade Então você bota um lote Tá 15 15 dias pra sair Pra sair 15, 15 dias você bota um lote E o resultado vai ser excelente Tá Então é isso aí Beleza Só mostrando um espírito caipira aqui Com 15 dias Beleza pessoal Valeu Um abraço aí Tchau tchau Que pudesse se inscrever no canal Agradeço muito Deixar um like E um comentário aí que eu respondo Beleza Valeu pessoal Tchau tchau Um abraço Fica com Deus hein